Hello princes! Sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo por aqui. Sim, eu ainda estou de cabelo rosa, meu Deus do céu. Pensa um troçozinho pra demorar, gente, essa aí. Olha, eu vou lhe contar um negócio, hein? E olha que eu pintei, acho que nem saiu o vídeo ainda, eu tô pintando esse cabelo. Eu pintei com papel crepão, gente. E já tá o quê? Já tá com mais de um mês. Já lavei várias vezes, tá? Várias vezes. E ele continua como? Rosa, tá? Que ele tá saindo, já foi mais rosa um dia na vida, mas ainda continua rosa. Voltando ao foco, esse não é o assunto do vídeo. Como vocês viram aí, hoje é dia da tag Divertidamente. E vamos lá começar, são sete perguntinhas. Na verdade são seis, porque as sete eu não vou fazer. Porque é indicar uma pessoinha, eu não vou indicar ninguém não, tá? Então bora lá, pra seis perguntinhas da sua tag, se você quiser conferir as minhas respostas, eu vou assistir no vídeo e vem comigo! Tem fogo, chamego e paixão, tem tudo. Alugo pra vida inteira, eu vou me livrar das goteiras... Bom, primeiras. Eu não me lembro, eu não li as perguntas, tá, gente? Só pra vocês saberem. Primeiro, se de três coisas que você tem medo. Três coisas que eu tenho medo. Cobra. Nossa Senhora, uma rimeirinha, nossa, uma fobia. Só em pensar, porque minha mãe já achou uma cobra aqui e o meu pai já pisou em cima de outra aqui em casa, né? Então, gente, só em pensar. Tem hora que dá um negócio muito doido, que eu sinta as cobras subindo pelas minhas pernas, as confusões tão... Ai, meu Deus do céu, não dá... E eu sonho com as cobras, nossa, confusão. Eu tenho medo de cobra, é... Tenho medo de cachorro. Gente, eu tenho muito medo de cachorro. Nossa, eu tenho muito medo de cachorro. Muito medo de cachorro, mas não pode ser um cachorro do tamanho da minha unha. Se ele latir, gente, eu já só tô correndo. Eu tenho muito medo, muito medo. Só em eu ver o jajau todinho. Até o meu cachorro aqui, eu criei o Billy, que vocês já viram aí no vlog, aqui no canal, em algum desses vlogs. É... Só em... Ele latir, eu já fico com medo. E é o meu cachorro que eu criei, entendeu? Eu tenho muito medo de cachorro. E a outra coisa que eu tenho medo... Hum... Não consigo me lembrar, não. Ai, gente, desculpa, vizinho, porque eu não calo a boca, não. Ela resolve gritar na hora que eu tô gravando o vídeo. Próxima pergunta. Se de três coisas que me deixa alegre... Ah, o que me deixa alegre... Piscina, piscina me deixa muito alegre. Eu amo piscina. É... Viajar, ou... Viajar, me deixar... E dançar, gente. Dançar, eu fico muito feliz quando eu danço. Tipo, sai tudo... Sabe... Ai, maravilhoso. Se de três coisas que te deixa triste... Me deixa triste... É... Me deixa triste... Nossa senhora, isso é muito difícil. Me deixa triste... Hum... Quando eu não danço, eu fico triste. Quando eu não danço em nenhum canto, porque eu danço em vários lugares, né? Danço tanto forró como na igreja e tal. Quando eu não danço, eu fico triste. É... Quando eu não vejo meus amigos também, eu fico triste. E quando a minha mãe passa muito tempo de mim aqui, eu fico triste também. Três coisas. É... Siste três coisas que te deixam com raiva. Nossa. Pessoas impontuais me deixam muito, muito chateada. Muito, muito chateada, sabe? Muito... Gente, eu não tenho a mínima paciência pra impontualidade. Eu sou extremamente pontual. Extremamente pontual. Quem me conhece sabe disso. E eu não gosto de impontualidade. Não gosto. Não gosto, não gosto. Não tenho paciência. Toma cor comigo naquele horário. Eu vou chegar naquele horário. Se eu me atrasar, gente, é porque aconteceu alguma coisa. Tipo, não deu mesmo. Mas não consigo. Não gosto de impontualidade. É... Pessoas irresponsáveis, sabe? Pessoas que falam uma coisa pra mim e não fazem aquilo. Isso me deixa muito... Com uma raiva horrível. Pessoas que, tipo... Falar, não, eu vou fazer isso tal hora, tal hora, tal hora. E quando eu chego lá, a pessoa não fez ou não faz. E fica enrolando. Ah, gente, que enrola também. Não gosto, não gosto. Pessoas impontual e rolona. E sem responsabilidade. Não gosto dessas... Não tenho paciência. Me deixa com muita raiva isso. Se de três coisas que você tem nojo... Ai, eu tenho nojo... Nossa, eu tenho nojo de muita coisa. Eu tenho nojo de carne de caça. Tipo, quando eu vejo matando, meu pai matando. Eu fico... Meu Deus, ele brilhou o estômago, gente. Não dá, não. Eu tenho nojo disso. Deixa eu ver. Ah, eu tenho vontade de vomitar. Ai, é só isso que eu consigo... Ah, pisar no banheiro sem sandália. Eu também tenho nojo. Isso. São essas duas que eu consegui lembrar agora. Você teve um amigo imaginário quando era criança? Qual era o nome dele? Amigo imaginário quando era criança. Devo ter tido. Devo ter tido, mas não lembro. Eu vivia muito sozinha naquela... Quando eu era criança, né? Porque meus irmãos não gostavam de brincar comigo porque eu era menino. Então, eles brincavam com a brincadeira dele e ele não queria brincar de boneca comigo. Então, obviamente, eu ficava muito tempo sozinha. E a minha mãe não deixava a gente brincar na rua. Então, não tinha muito, né? Amizade. Então, provavelmente, eu tinha algum amigo imaginário. Mas não me recordo. Não me não. Não me recordo. Não foi tão importante assim pra mim. Eu acho que é tão importante pra algumas pessoas que até elas ficam velhas. Ela ainda lembra, né? Mas eu não me lembro mais, não. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma tagzinha bem rapidinha. Um beijo e tchau.